eu gosto de fazer suruba com o sol vamos conversar esse jogo é o seguinte eu tenho uma série de perguntas não sei que ta linda nessa roupa né gente eu sou jovem impressionada de vista que tem o que você faz depois daqui eu tenho show americana hoje eu posso ir pra americana vamos lá gente a gente passa uma noite em frente mas depois eu vou pra Minas amanhã vamos lá é o seguinte americana eu vou mas Minas é muito longe é o seguinte o prêmio senhoras e senhores e banda é um ursinho de pelúcia de estimação da Anitta uma salva de palma imagina o ursinho pode ser esse ursinho ela dormia com esse ursinho me conta a história desse ursinho não sei se tem de jantar faz com o ursinho ah ok eu tenho um ursinho na verdade minha forma e deus quando eu tinha 3 anos eu guardei até hoje e vou presenciar uma fã e a fãs podem ganhar 3 anos e daí ta limpo que ta brilhando ganhou e guardou na caixa eu quero ver na caixa então vamos lá banda quem sabe mais sobre a Anitta tchau tchau tchau